Já tá aí! Vai, já tá aí! Já tá aí! Sai, sai! Vai, olha. Olha! 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 Aplausos 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 Tô com certeza Aplausos Vai... �avou Faiz Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, padrão! Marcação, marcação, marcação! Boa, boa, boa! Vinha, vinha! Vamos! Vamos, vamos! Vamos! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Vai, vai, vai! Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.